Sabe que ele está nos esperando. Vai deixar mais interessante. Estou pronta. Vamos? Ei, Tess, ei, Tess. Ei, lindinha, como você está hoje? Fiquei segura que você tem um mercado de dinheiro. Não, não, não. Agora... Não tem perdão. Não, está me ouvindo? Tocou? Comprou? Não, não, não. Onde acha que vai? Malik, senta aí. Desculpe, Tess. Não percebi que estavam juntos. Pode ir. Quem é esse? Isso aqui é cantiga. Nem pergunto. Procuro o Robert. Ele passou aqui? Faz meia hora. Ele voltou para o cais. Está lá agora. Agora ferrou. Deixa a gente passar. Se vocês têm amor à vida, vão dar meia volta e voltar. A gente não quer nada com você. A gente quer o Robert. Você não precisa fazer isso. Dêem a volta e saiam agora. Eu não vou a lugar algum sem o Robert. Vadia. Vou esmagar sua cabeça se você não der a volta e sair daqui. Ai, que droga. Se protejam! Está pronto? É. Eu cubro você. Aponta para eles. Um tiro. Quem vai passar por isso? Um tiro. Muito bem, Tess. Tá bom, vamos. Dá sua mão. Muito bem. Tudo bem. Mais caras do Robert. Merda. Estou vendo eles. Como você sabe que eles estão vindo? Dois dos nossos caras morreram tentando acabar com a Tess. Eu garanto que ela e o Joel estão vindo para cá agora para pegar o Robert. Nossa. Não devíamos ter aceitado esse trabalho. Não tivemos escolha. Vamos nos separar e garantir que ninguém fique aqui dentro. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Eu ia te contar que estava na rua Joga. Me apareceram todos esses soldados com um grupo de cinco civis. Todos algemados. Vamos vasculhar a área. Ei. Consolidamos os caixotes no armazém do sul. Os suprimentos estão bloqueados. Bom. Vamos dar mais uma passada isso aí. Está quase na hora do toque de recolher. Mas e o Robert? Com quem ele vai se esconder hoje? O cara é paranoico demais para ficar aqui sozinho. Peguem eles! Olhe, cara. Merda! Droga! Tudo bem. Ah! 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 Tá certo, então. Parem se escuderem, filho da puta! Olha o garoto! O filho da puta metido! Vamos acabar com isso. Vamos ficar espertos. Eles são muitos. Vamos acabar com isso. Você tá saindo dos muros aqui em cima. Os outros contravão. Vou pegar eles! Vai pagar por isso! Segura ele aí! Vou o tiro, técnico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Laga mal, Joel. Merda! Pra trás, pra trás! Só queremos conversar, Robert. Não temos nada pra conversar! Abaixa a arma! E vai se fuder! Tá fugindo! Robert! Joel, por aqui! Quase pegamos ele! Joel... Anda! Oi, Robert. Tess... Joel... Sem ressentimentos, tá? Nenhum. Tudo bem. Droga! Sentimos sua falta. Olha... Não sei o que vocês ouviram, mas não é verdade. Só quero dizer isso. Quais armas? Quer nos dizer onde estão as armas? É claro, mas... É complicado. Tá bom? Olha, me escutem. Eu... Eu tenho... Merda! Ai! Para! Para! Para de se contorcer. Tava dizendo? Eu vendi elas. Como é que é? Eu não tinha escolha. Eu tinha uma dívida. Você nos deve. Você apostou no cavalo errado. Só preciso de mais tempo. Me dá uma semana. Olha, eu até podia fazer isso. Se você não tivesse tentado me matar. Olha, não é que... Quem tá com as armas? Não posso. Me dê alguns dias... Desgraçada. Quem tá com as armas? Os vagalumes. Eu devia aos vagalumes. O quê? Olha... Quase todos estão mortos. Podemos entrar lá e acabar com eles. E pegar as armas. O que você acha? Qual é? Que se danem os vagalumes! Vamos pegar eles! Essa é uma ideia idiota. Bom, e agora? Vamos pegar nossa mercadoria de volta. Como? Sei lá. A gente explica pra eles. Olha, vamos... Procurar um vagalume. Você não vai ter que ir muito longe. Aí está... A Rainha Vagalume. Por que está aqui? Negócios. Você não parece bem. Onde está o Robert? Eu preciso dele vivo. As armas que ele te deu não eram dele. Quero elas de volta. Não funciona assim, Tess. Ah, são sim. Eu paguei por essas armas. Quer de volta? Vai ter que merecer. De quantos cartões estamos falando? Eu não me importo com cartões de comida. Preciso tirar uma coisa da cidade. Fazem isso... E devolvo suas armas. E mais. Como sabemos que está com elas? Pelo que eu sei, os militares estão acabando com vocês. É, você tem razão. Vou mostrar as armas. Vamos. Tenho que sair. Como vai ser? Eu quero ver as armas. Siga-me. Temos que sair daqui. Agora! Se quiser isso, temos que nos apressar. Eu conheço um caminho. Vamos! Vamos! Caramba! Quem é? Essa é a sua gente? O que sobrou deles? Por que acham que eu pedi ajuda de vocês? Por aqui. Joe, me ajuda aqui com isso. Ei. Como é que você está? Vou sobreviver. Espere, soldados. Aquela é a saída. A porta embaixo da ponte. Não gostei dessas chances. Podemos passar sem nos verem. Mesmo que não seja o seu estilo. Vamos ver o que acontece. Vamos continuar. Precisamos chegar até a porta. Você escolheu o dia errado pra mexer com a gente. Vamos se ferrar. Ótimo. Feliz. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Vem ali. Mantenha os ocupados. Aquele prédio! É isso aí, Tex. Aquele prédio! Aonde estamos indo, Marlene? Por aqui. Está perto agora. Tudo bem? Estou perdendo fôlego, mas vou sobreviver. O lugar não é muito longe. Atenção! O toque de recolher está ativo. Qualquer pessoa pega do lado de fora sem autorização adequada será presa e processada. Estamos contrabandeando. Vou mostrar. Joel, me ajude aqui com isso. Vem cá. Levanta. Fique longe dela! Solta ela! Está recrutando pessoas muito jovens. Ela não é das minhas. Merda! O que aconteceu? Não se preocupe. Dá para consertar. Consegui ajuda. Mas não posso ir com você. Então eu vou ficar. Ellie, não vamos ter outra chance. Vamos levar ela? Uma equipe de vagalumes vai encontrar vocês no Congresso. Isso não é muito perto. Vocês conseguem. Vocês entregam ela, voltam e as armas são suas. O dobro do que o Robert me vendeu. Falando nisso, onde elas estão? No nosso acampamento. Não vamos levar nada até eu ver elas. Vocês me seguem. Vocês podem verificar as armas. Eu posso fazer um curativo. Mas ela não vai cruzar até essa parte da cidade. Quero que o Joel cuide dela. De jeito nenhum, eu não vou com ele. Como você conhece eles? Eu era amiga do irmão dele, Tommy. Ele disse que se eu tivesse problemas, podia confiar nele. Foi antes ou depois de abandonar o seu grupinho? Também abandonou você. Ele era um homem bom. Olha, leva ela para o túnel do norte. Me espera lá. Meu Deus. Ela é só uma carga, Joel. Marlene. Chega de falar. Você vai ficar bem? Agora, vá com ele. Não demora. E você, não se afasta. Vamos. Os vagalumes. Não vai acontecer a mesma coisa com a gente. Você é profissional. Só estou seguindo você. Aqui embaixo. Rápido. Estou indo. Onde estamos indo? Lá em cima. Isso vai nos levar ao túnel do norte. Como vamos chegar até lá? Então, Deus. Então, Deus. É. Coisa de lugar? Às vezes. Você já contrabandeou uma criança? Não. É a primeira vez. E qual é a sua relação com a Marlene? Não sei. Ela é minha amiga, eu acho. Sua amiga, né? Você é amiga da líder dos vagalumes. Quantos anos você tem? Doze? Ela conhecia a minha mãe e está me procurando. E eu tenho 14 anos. Não que isso importe. E onde estão seus pais? Onde estão os pais de todos? Eles se foram há muito, muito tempo. Então, ao invés de ficar na escola, você decidiu fugir e juntar seus vagalumes, é isso? Olha, eu não posso contar por que você está me levando, se é isso que você quer saber. Quer saber qual é a melhor parte do meu trabalho? Não preciso saber por que. Para dizer a verdade, eu não estou... É aqui. O que está fazendo? Matando o tempo. Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo. Seu relógio está quebrado. Seu relógio está quebrado. Eu não sei. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Seu relógio está quebrado. Seu relógio está quebrado. Não pode ser muito pior lá. Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi. Desculpe a demora. Tenho soldados em toda parte. Como está a Marlene? Ela vai ficar bem. Eu vi a mercadoria. Tem muita coisa. Quer fazer isso? Quer. Vamos lá. Não acha estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava para escolher. Espero que tenha alguém vivo para nos pagar. Alguém vai estar lá. Quem está esperando a entrega? Ela disse que tem os vagalumes que vieram de outra cidade.